E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal conto de sonho hoje vou tá querendo deixar para vocês pessoal o significado de você sonhar com dedos entendeu olha só eu quero fazer esse significado porque eu sonhei né eu tenho um pai né que ele já é falecido né sonhei que ele tava com o dedo sem dedo na mão entendeu me apareceu no sonho e esse sonho ele tirou praticamente minha pai entendeu e meu pois eu nem consegui dominar direito porque tem sonhos que fica na sua cabeça e aí você não consegue dormir mais após ter esse tipo de sonho e esse foi um tipo de sonho que me causou curiosidade em poder falar para vocês algum significado desse sonho eu também vou falar o que eu entendo sobre o que esse sonho pode estar querendo me dizer mas também vou tá querendo deixar para vocês algum significado de você sonhar com o dedo primeiro significado vai ser esse por acaso em você sonhar com o dedo queimado então se no seu sonho se o seu sonho o seu dedo está queimado por algum motivo no seu sonho você queimou o seu dedo né está ligado a algum tipo de perturbações problemas familiares que você possa vir a enfrentar quando você sonha que o seu dedo está queimado agora se você sonhar que cortou os dedos né simboliza pedra né perda de lucros ou traição traição pode ser por parte de relacionamento é casamento namoro é amizade também entendeu pois ocorre muita traição entre os amigos que às vezes a gente pensa que são nossos amigos mas infelizmente não são e se você sonhar com um dedo decepado então dedo decepado é aquele sonho que você vê que seu dedo foi cortado entendeu então você tem esse tipo de sonho né com dedo decepado significa perda de amigos significa que você vai perder amigos seu você tem um dedo cortado vai ser uma quantidade se você tem muitos dedos cortados no seu sonho significa que você vai perder muitos amigos seus entendeu agora sonhar que você perdeu um dedo desculpa você sonhar que perdeu um dedo só eu ia falar nem que quando você sonha com a perca de vários dedos né significa que você vai perder amigos entendeu quando você tem um dedo decepado agora se você sonhar que perdeu o dedo por algum motivo no seu sonho né você só que perdeu o dedo então diz que sonhar perdeu o dedo está ligado à morte de pessoas próximas entendeu igual eu falava no meu sonho né eu via meu pai com um dedo na verdade eu não sei dizer se era decepado ou não só sei que ele estava sem dedo geralmente em sonhar que você perdeu um dedo nem simboliza morte de pessoas próximas a você então você como sonhar que perdeu um dedo você tem que ter cuidado entendeu infelizmente tem sonho que não adianta a gente ter cuidado porque tem sonhos que a gente não consegue evitar mas diz que a gente pode evitar sonhos ruins você pode orar e pedir para deus livrar de todo o mal entendeu é assim um modo fácil você conseguir se livrar de sonho ruim igual eu ia falar se você sonha com o dedo decepado significa perca de amigo se você sonhar que perdeu um dedo simboliza morte de pessoas próximas e se você sonhar que machucou o dedo com o anel simboliza orgulho ferido entendeu e também pode estar relacionado a um tipo de traição por parte do seu companheiro se você estiver algum tipo de companheiro entendeu e se não tiver está ligado ao ao seu orgulho ferido então pessoal e analisando meu pai que já faleceu geralmente sonho com pessoas que já faleceu traz sensações negativas para a gente entendeu mas esse sonho com dedos dele cortado pode estar simbolizando a minha solidão de estar só olha só não tem um pai nem mãe aí ele me aparece um sonho sem dedo quando você está sem alguma coisa significa alguma coisa está fazendo falta na pessoa em você e eu sempre tenho um sonho com meu pai eu acredito que espiritualmente ele me vigia porém eu não creio muito que o espírito dele esteja ainda descansando em paz pois eu sempre tenho um sonho perturbadores com ele entendeu e eu sonhei com ele sem dedos também pode estar simbolizando que eu sinto falta de uma presença familiar presença sim de não ter um pai uma mãe entendeu eu sinto essa falta dentro de mim e por isso eu posso muito bem ter sonhado com ele sem dedo entendeu e eu sempre vejo ele na minha antiga casa que é onde nós morava né quando ele era vivo e acredito eu que o espírito dele esteja lá e também acredito eu que ele me que ele esteja eu chamando espiritualmente para mim morar naquela casa de novo só espero que não seja para me fazer mal espiritualmente porque eu já sofri demais nesse lugar entendeu então pessoal isso aqui foi o significado para sonhar com dedos a partir do momento que você sonha com seus dedinhos cortado você tem que tomar muito cuidado e pedir para Deus lembrar você de todo mal entendeu pessoal até tenha curtido esse vídeo puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí A E aí E aí E aí